Música Oi gente, aqui é a BB, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skyros no canal Bom galera, hoje é um Skyros frenético porque eu tô frenético, eu tô animada Mano, eu tô muito feliz com o canal, tô muito feliz com as séries que estão por vir E bom, antes de começar esse vídeo eu quero avisar uma coisa pra vocês Eu vou deixar um link surpresa na descrição e só clicando você vai saber o que é esse link Tranquilo, não é enganação, não é nada, eu só quero que vocês vejam o link que está na descrição Que é muito importante pra mim, tá bom? Por favor, cliquem no link e deixa o like no vídeo, tá bom? Vê o vídeo que eu tô falando galera, vê o vídeo que vocês vão gostar Então ok galera, vamos lá, eu vou entrar em uma partida e eu já vou Beleza galera, entrei aqui em uma partida e mano, eu já cheguei um pouco atrasada aqui Porque eu tô tão atrasada com os vídeos, na verdade eu não tô atrasada É que eu vou viajar, tipo, muito nessas férias, muito, 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 muito E aí galera, eu tenho que adiantar muito o vídeo também E aí eu tô um pouquinho nervosa, tá ligado? Eu tô um pouquinho nervosa e eu acabo me distraindo com coisas inúteis Não sei, não sei, não sei Eu tenho déficit de atenção, juro Eu tenho algum problema de atenção, porque eu me distraio muito fácil com as coisas E acabo perdendo tempo, sério, mas vamos lá Já tem um cara aqui do meu lado Eu não tô com espada muito boa E também não tem coisa pra pegar espada nessa ilha, né? Não tem coisa Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegando essa festa que o cara tá dando de presente pra gente Enquanto a gente mata ele, né? Opa, já deu tempo no meio Meu Deus Ai, será que a gente vai acertar? Por favor, acerta, acerta, acerta Acertei Calma Bebe maçã É tenso Essas horas são tensas, galera Calma, calma Sai, filho da mãe Sai, 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 sai Matei Outra Outro cara Calma Calma Bebe Calma, calma Uma maçãzinha Calma, beleza Agora vamos sair daqui de cima, porque aqui é ponto de É alvo Alvo de inimigo Aqui é alvo de inimigo Calma Vamos vindo aqui Calma Beleza, beleza, beleza Tá, não estamos muito bem assim Porque não tem nem peitoral, nem capacete Mas vamos tentando, galera Vamos tentando Ó, tem esse cara aqui Que é o filho da mãe que eu tava atacando flecha e não morreu Então já vai tomar você também Caraca, calma aí, galera Calma Matei mais um Se bem que aquele lá de fora eu não matei ainda, né Opa, amigo Você acha o quê? Que você vai me matar de boa e que nada vai acontecer pra você? Quero que você morra Quero que você morra Ah Tchau Boa Matei, né É, eu matei Boa Imagina, eu bati tanto nele e não matei E depois o cara fica forte e me mata de uma forma muito tosca, assim Imagina Ia ser um bloqueio, só um bloqueio pra gente Mas ok, vamos ver Mano, eu vim cantar minha espada Afiadão, tá bom Tá bom Afiadão, tá bom Tá bom Desculpa esses silêncios que eu faço do nada, assim, galera É que eu tenho que me concentrar, às vezes Só às vezes, só às vezes eu tenho que me concentrar Mentira, eu sempre tento me concentrar pra jogar isso aqui E às vezes eu acabo esquecendo de falar Ou Eu Me concentro Muito em falar E acabo Me perdendo no jogo Pronto Eu acho que o cara vai Oh Oh Ele tá muito forte, tá muito forte, tá muito forte, tá muito forte Não Filho Da mãe, cara Ah, mano Eu tô bem triste Tô bem triste, juro Amigo, você ganhou Por que você tá com o Enderpew? Tô bem triste agora Mas, ó Isso aqui foi só pra aquecer Só pra aquecer, ó Faltou uma pessoa pra gente matar Significa que as próximas vai ser tudo win, né Óbvio Vai ser tudo win Então vamos pra uma partida Fera Vamos pra uma partida fera Ok, galera Entrei aqui em uma partida Entrei no mapa Unkno World Que é um mapa que eu gosto bastante, cara Eu sempre me dou bem nesse mapa Não sei por quê Então vamos lá Eu tô meio atrapalhada com o meu teclado Eu não sei Por que também Eu não sei Hoje eu não tô sabendo nada Hoje eu virei burra Não sei Hoje eu tô sem saber nada da minha vida Só tô vivendo Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar É a vergonha de ser feliz É isso aí Vamos lá Caraca Tão tacando bola de neve É isso mesmo Queridinho Queridinho Você toma intento Ô bicho grilo Caraca, mano O cara tá achando que pode vir Amigo Você acha mesmo que você vai acertar uma flecha na minha bunda Ó, ó Vem Acerta, vai Só acerta, vai Só acerta, vai Ó, errou, querido Errou Vamos lá, então Ó, mais uma faixinha aqui de brinde pra nós Soba pra nós Vamos lá Ataquei Ataquei Enderpeel Caraca, mano Em cima das árvores Porque agora eu virei o Tarzan Meu Deus Calma Vamos lá Vamos mitando aqui Vamos mitando já Calma Is it too late now to say sorry Pará Caraca, vamos fechar tudo aqui, galera Vamos fechar tudo Que é tenso esse meio Pronto Pronto Maçã já ajuda pra caramba Aqui Eu tô meio ruim de equipamento Tô meio ruim de equipamento Mas dá Mas vamos que dá Tô fuero com bota de De treco Então, cara Olha esse cara, velho Ele tá achando que é quem? Na real Na real Tá achando que é quem, queridinho? Tá achando que é quem, queridinho? Ah, pelo amor de Deus, né, amigo? Oh, chegou outro Agora ferrou, agora ferrou Agora ferrou Ah, não Se bem que eu não perdi vida ainda, velho Eu achei que tava Mano, o cara vai botar fogo Vai botar fogo na Mata Atlântica Pelo amor de Deus Não faz isso, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Apaga Apaga o fogo Olha a casa pegando fogo Gente Eu acabei Eu acabei com o fogo Eu acabei com o fogo Eu sou muito zica, velho Oh, meu Deus Querido Queridinho Você tá achando que é quem, queridinho? Você além de botar fogo Além de botar TNT Você acha que você pode subir nas áreas Você acha que você é aqui, ó Virou Tarzan Virou Tarzan agora Pra subir em árvore Meu Deus, cara O cara tá achando que Que pode, né Tá achando que pode Tudo bem Então tá bom Tá bom Tá bom Deixa ele achando que é Tarzan Que é terrorista O cara quis ser até Mickey Mouse Aqui no bagulho Vamos lá Deixa eu pensar, cara Mano, eu sinto que eu estou Preta, tá ligado? Eu tô muito escura Não sei, não sei, galera Vamos lá Cadê? Só tem um cara ali E outro ali E tem mais um ainda Eu não sei onde ele tá A gente ainda vai procurar o terceiro Abigo Mano, não tinha item nenhum no meio, cara Só tinha essas coisas Tá de sacanagem com a minha cara Pelo menos ainda tem mais Ali Ali o cara Ali tem um cara Pelo menos eu tenho mais quatro maçãs, né Que vai ajudar bastante a gente Nossa Eu achei que eu tinha acertado, velho Na moral Eu ia ser mita da flecha Se eu tivesse acertado Vamos lá Mano Tem um ali Um ali Eu acho que eu vou pra lá Na real, galera Acertei É pra lá que eu vou mesmo, então Vamos lá Matei Boa GG Foi GG Foi easy Vamos lá pro próximo O ruim é que Para nós irmos para o próximo Temos que fazer ponte Porque senão a gente vai ter que esperar ainda Nossa Se eu tivesse acertado Oh Se eu tivesse acertado Vamos lá Caraca Vamos, vamos, vamos Essa partida tá Tá frenetic Frenetic espartes Calma O cara nem tá vendo A gente tá vindo pra cá Então é de boa Vamos lá E mesmo se ele tá com a flecha A gente Pela lógica da física do Minecraft A gente vai pra lá Então É de boa É de boa Eu acho, né Oh O cara O cara veio pra esse bagulho aqui Velho Será que ele tá me vendo Não sei Mano, acho que eu vou botar um balde d'água aqui É mais seguro Ninguém coloca balde d'água aqui na central É engraçado isso Ninguém usa balde d'água Mas eu uso porque eu vou ser diferente Vamos lá Vamos lá Aqui Vou pegar o baldinho d'água E vou transferi-lo para cá, bitches Ok, vamos lá Cheguei aqui no barquinho da felicidade Agora é só encontrar Oh, só tem mais um cara Então vamos usar a bússola Pra chegar até nele, né Será que ele tá aqui mesmo? Oh, ele tá aqui Oh 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 Ah, is it too late now to say sorry, velho Is it too late now to say sorry, velho Oh Ah, é hack, velho Ah, não, 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 não Quase que eu quebrei, velho Quase que eu quebrei O meu fone, cara Nossa Ia ser a morte do fone Nossa, eu tô bem puto agora Eu matei a partida inteira Pra chegar no final e morrer pra porcaria de um hack Tá bom Tudo bem, então Vamos ver o que vai ganhar, então Vamos ver o que vai ganhar, então Vamos Mano, como o bagulho aqui é frenético Eu entrei logo no mapa Paris Pra mostrar pros caras quem é que manda, tá ligado? Vamos lá, galera Olha isso Eu vou até Eu vou até fazer espada de dima Se tiver dima Ah, que boa Tem dois dimas logo de cara Mano, essa partida aqui promete, cara Promete que eu tô bem Tô bem de armadura Na verdade, não tô bem Mas um peitoral já ajudou bastante Tô com maçã Tô com enderpeel Só falta agora a espadinha Fizemos agora a espadinha E agora já é Ai, preciso de mais uma Mais uma árvore Que droga Que droga Que droga Mas ok, vamos lá Temos 14 segundos para fazer uma espada e correr para o meio Vamos lá Calma Calma, rapidez Aqui é meu segundo nome Mentira É meu terceiro Vamos Dois segundos Terminei Corre Corre, bebê Corre, bebê Come maçã Come maçã E agora vem pra treta, tá ligado, mano? Agora Então tô bom Ah, não, não, não Não, se for hack Nossa, se for hack, na moral, mano Eu vou ficar bem puta se for hack Na moral, eu vou ficar bem puta Se eu morreri pra esse moleque Nossa Matei Matei e fiquei com o meu coração Pelo amor de Deus Tô muito mal Tô muito mal Vem, vem, vem Ele tá forte, ele tá forte Por que que eu fui pra treta? Por que que eu fui pra tetra? Eu tenho demência? Eu tenho demência Não é possível Eu tenho demência Eu tenho demência Eu matei Matei Caraca, eu tô mítica Caraca, eu tô mítica Continua Mano, come maçã agora até Até entupir, velho Até entupir, na moral Nossa Tem lugar atrás de mim Caraca Sai, parceiro Parceiro, eu já matei todo mundo Na raça Você acha que eu vou morrer pra você? Sabe essa sacanagem? Meu Deus, mano É a partida mais frenética da minha vida Eu juro Calma, é só pra mostrar pro hack Quem é que manda, tá ligado? Só pra mostrar pro hack Quem é que manda Vamos lá Ô Mano, é capaz de ter hack Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou encantar minha espada Nível 30, tá ligado? Porque eu vou Encantar minha espada Nível 30 Repulsão Repulsão É Que eu tava indo 30 pra ver repulsão É meio ruim, né, véi? Aspecto flamejante e repulsão Isso daqui tá melhor Tá melhor Apesar de não ter Ó, já toma então Aspecto flamejante, né, véi? Ó, ó o hack aqui, ó Ó o hack aqui, querido Querido, você acha que hack vai me deter? Você acha que hackzinho vai me deter? Ô, queridinho Vamos lá A gente tem 25 maçã dourada, né? Você acha que hackzinho vai me deter? Caraca, galera A gente tá com repulsão, mano Repulsão é muito OP Amigo Esquece de pegar baú, né, amigo? Vamos lá Que agora você vai ser Morto Pela minha espada Vamos lá Falta só mais uns Dois Falta dois Falta dois Tô tensa Eu tô tensa Eu tô tensa Essa partida tá sendo muito frenética, cara Ó, ó, ó Ó o cara ali, véi Ó o cara ali, véi Pelo amor de Deus Não buga agora não, querido Mano Eu acho que eu vou lá matar esse moleque, tá ligado? Tá, dá certinho Agora eu chego chegando beijo no canto da boca Meu Deus, calma Calma, calma, calma Errar aqui, não é? Calma, calma, calma Meu Deus, calma Querido Querido É nóis que voa, é nóis que tá Matei Já matei, já matei Não tem como Se eu morrer pra esse cara é impossível Mano Eu ganhei A partida, cara Cês entenderam Cês entenderam O que que é hack Perto de Bibi, véi Cês entenderam Meu Mano Eu não tô gostando do meu cabelo Tô achando que tá Que tá meio zoado O meu cabelo Não sei Não sei Mas bom O importante É que eu venci essa partida Muito Míticamente E agora eu vou na última Na última partida Só pra mostrar pra vocês Que que Mano, quem é hack Merece assim, ó Toma porrada, tá ligado? Toma porrada Então eu vou pra última Só pra mostrar O meu fitness Que eu tô indo na academia, ó Ó, 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 ó Mentira Vamos lá, galera Galera, é o seguinte Eu entrei aqui no mapa Paris de novo Porque eu Mano, eu matei Eu matei no último Que eu fui de mapa Paris Então eu decidi Ir de novo no mapa Paris Só que já começar freneticamente Indo pra ilha dos caras Vamos ver se eu consigo Fazer essa frenectividade Ih, eu vi uma flecha É aqui que estão tacando essa flecha? Ô, Pete Calma Mano, não vou nem olhar, juro Vou nem olhar Só vou Cheguei, velho Cheguei Agora é só morrer, tá ligado, mano? Agora é só morrer Pra mão da Bibi Pro meu punho, tá ligado, mano? Agora é só morrer pro meu punho, velho Ah, pelo amor de Deus Boa Pelo amor de Deus Vamos lá GG, agora Mano Só falta uma espada E um peitoral Pra ficar fundinho, velho Cês tão entendendo isso, cara? Cês tão entendendo O que que é frenectividade no bagulho? Cês tão entendendo O que que é frenectividade? Ô, meu Deus Mano, cês tem que dar aula, tá ligado? A menina dá aula Mentira, cara Meu, eu sou muito babaca Sério, eu sou muito babaca Eu fico falando essas coisas Depois vocês não acreditam Que eu tô falando Não, a Bibi é muito convencida Tá, legal Isso, Suera Tipo, não, galera Tô dando brincadeira Eu tento ser boa no Sky Wars Tá ligado? Aí eu acabo me ferrando Porque eu não sou boa Querido Querido, cê tá louco? Cê tá louco? Agora mói também vocês dois Os caras tão doidos, velho Tão achando que pode me matar Mesmo de sim, de boa Sem conversar Nem bater um papo Os caras acham que é fácil a vida Que vida de youtuber É fácil É só gravar vídeo e postar Cê acha que vida de youtuber É só gravar vídeo e postar? Por quê? Cê tá me dizendo Cê tá me dizendo Cê tá me dizendo Mano, eu tô com pouca maçã Eu tô com pouca maçã E eu não tô gostando Uh, aqui tem mais Tem mais maçã Boa Vou lá pra baixo, mano Que eu tenho que cantar Minhas coisas no mínimo, né? Ó a treta aqui rolando Ó a treta aqui rolando Ó a treta aqui Ó a treta Vai você, vai você Ô amigo Amigo Pelo amor de Deus Eu vou morrer 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 Não vou morrer, cara Na moral Na moral Na moral A mina dá aula, velho A mina dá aula Ou não Ou não Ou não, né? Não, não Tô sendo estupada Ah, mano Por isso que eu falo Que eu tenho que calar a boca Porque é só eu tá feliz Ganhando todas Que eu chego e morro pro hack Ou não, né? Ou é só um moleque De cinco anos Jogando bem pra caramba Pode ser isso também Mas beleza, galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa zoeirinha aqui no Sky Wars E mano, lembrando que é tudo uma brincadeira Eu fico zoando Falando que eu sou boa Mas na verdade eu sou um lixo Sim Então galera Deixa seu like, seu favorito Se inscreva no canal É muito importante Lembrando que temos vídeo Todos os dias 14h às 18h no canal Todas as minhas redes sociais Estão na descrição Inclusive Twitter, Instagram, Facebook Tudo, mano Meu Deus Galvão Bueno Te passei, querido Mentira Eu tenho bebê Desculpa É isso aí Um beijinho pra vocês E like Falou